E aí galera, Alexandre Laps aqui, trazendo mais um episódio aí da nossa série de Monster Hunter Rise pro canal. Espero que vocês estejam curtindo aí a série. No último episódio a gente fez já alguns monstros aqui do Rank 5 da Vila. Agora vamos fazer Mizutsune e Ratalão. Ratalão Voador Brabo. Aqui no Monster Hunter Rise, beleza? Vamos começar pelo Mizutsune. A gente já inventou ele na demo. De certa forma pode ser encarado como uma vingança, mais ou menos, né? Já que agora a gente pode ter equipamentos próprios e tal. Talvez seja um pouquinho mais tranquilo do que foi lá na demo. Antes de começar, só lembro de vocês, as nossas lives rolam lá na plataforma roxinha. É só seguir aí LapsTV. Confira também as redes sociais do canal aí na descrição. Beleza? Vamos lá então pra essa batalha? Bicho vai pegar, hein? Bicho vai pegar, hein? Essa batalha é bem. Essa batalha é bonita, né? Lindo, né, Mizutsuani? Dançarino encantador. Uhum. Encantador. Dançarino problemático, isso sim. Eita, vamos enfrentar ele. Limpador. Limpa a dor. Vamos enfrentá-lo. Ai. E um mapa diferente da demo, hein? Tô alguma coisa no meu olho aqui, né? Estamos quase lá, hein? Nagakuga aqui. Olha quem tá aqui. Eu tô pronto por isso. Ferrou, hein? Ferrou, hein? Ferrou, hein? Ferrou? Ferrou de novo? Boa. Tome, tome, tome. Caiu. Muito bom, ué. Ai. Só doeu, hein? Você sabe? Atacar eu também sei Vocês viram o counter, né? Counterei o ataque dele Deixa eu ver aqui Vamos jogar ele nesse cantinho aqui, né? Vamos jogar ele Ai, errei Pegou? Que bom Ah, não De novo, mano Calma lá, que eu me perdi aqui Pronto, perfeito, fica girando aí, é isso mesmo que eu quero que você faça Quietinho aí, quietinho aí Enquanto isso eu vou batendo bastante Bateu Lutou bem na hora, hein Lutou bem na hora Boa Levantou Caiu Muito bom Vai, vai, vai Tô com a bolha aqui Tá foda Passei liso aqui, mas Perigoso, viu Morre da nada Morre Caiu Morre, morre, morre GG, mano Caracas 5,26 Bom tempo Bom tempo Vingança Me considero devidamente vingado Daquela demo Que eu considero devidamente vingado E o Lapse de hoje já é um jogador melhor Do que o Lapse daquela demo É um Lapse que cada vez tá ficando melhor Com a Long Sword também, né Os pouquinhos, né Mas é o que eu comento com vocês sempre A gente vai melhorando Tá aí Os equipamentos As skills Pra quem quiser conferir Ok Agora vai ter um desafio Pancada Ratalos Ratalos Bicho voador Pra Long Sword Sabe como é, né Guarda de Mizutsune Muitas bolhas Bolhas pra caramba Ossos de monstro Presa Mais bolhas Barbatana Pelo Roxo Vou querer dar uma olhada Depois na armadura da Mizutsune Bora Ratalos Eita Ratinha já é chatinho, né De Long Sword Porque ele não para quieto Ratalos aqui Com certeza vai tá chato Rei dos céus Lindo, né Mano Lindo, lindo, lindo É hora da verdade Pega aqui a cápsula de luz A gente tá longe Lá na doze Vamos brincar de passear aqui dentro Da caverna Doguinho vai chegar lá já Exausto, né Cansado Cadê ele? Eu acho que é direto É aqui, ó Então a reação dele tá no mesmo andar Aqui, ó Olha o belo palco Que vai se passar essa batalha, hein Vem cá, seu Ratalos Não tanquei, seu grito? Olha, eu até acertei a esquiva, né Vou tentar ficar na perna dele aqui, né Fica na perna dele aqui, ó Aqui no giro ele não me acerta Acertou o grito ali Acertou o grito ali Acertou o grito ali Lascou cai ah que lindo mano que coisa linda cai 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 de novo danado não vai levantar não cai de novo vai levantar não vai levantar não cai de novo vai cuidado cuidado o bicho levantou bravo subi subi vai vai pegou pegou vou voltar a fiação antes vou voltar a fiação antes bora e aí e aí e aí e aí tá bravo vai na cabeça na cabeça na perna dele aqui ó embaixo das pernas dele tá vendo como eu fico imune maravilhoso e aí 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 tá ali dormindo e aí e aí GG, não adiantou você fugir não, só adiou, muito bom meus amigos, deu 6 minutos de quest, caraca esse ratavus, tão bom, corinho hein, muito bom. Vou pegar os itens dele aqui, e eu mostro pra vocês o set lá fora, esse set é importante, porque eu bolei ele pra ter resistência pra essa luta, tá. O Paleps, tenho boas notícias pra você, um Almudron foi avistado nas ruínas do templo, ele nunca sai das montanhas, deve ter algo a ver com o Frenzy, não podemos permitir que ele se aproxime de Kamura, temos que detê-lo antes que seja tarde. Como membro dos orgulhosos caçadores de Kamura, você tem a tarefa de eliminá-lo. A Rino registrou esta missão como urgente, contamos com você agora, hein. Então, vamos lá. Eita, abri um monte de diálogo novo aqui, né. Mas antes, deixa eu mostrar pra vocês o set da batalha, né. Importante pra caramba. Agora, olha só. Observe que cada peça do meu set tem resistência a fogo nível 3. Então, eu escolhi cuidadosamente, pra gente poder chegar a 21 de resistência a fogo. Porque, a partir de 20 de defesa de fogo, você não toma mais o debuff, né. Você não toma aquele blight de fogo do monstro. Então, eu escolhi AD do cada peça dessa armadura. E a gente colocou o talismã da calma que eu fabriquei aqui nesse carinha, que também é de resistência de fogo, ó. Então, resistência de fogo nível 1, ok. E já soma mais 6. Então, deu certinho aí, pra gente conseguir a resistência de fogo, beleza. E aí ficou com olho crítico 2, reforço de ataque. As skills não foram o meu foco, até porque a gente tá no rank baixo. A resistência elemental de fogo foi o meu foco, beleza. Beleza? Vamos ver aqui a entrada da aldeia e a área de encontro. É, não tem nada de muito importante, não. Só acho que só uma urgente quest que a gente vai deixar pro próximo vídeo, né. É pra você estar esperando, chegou uma missão urgente. Dessa vez, você vai enfrentar um almudrão. Esse monstro gosta de jogar sujo, literalmente. Se sujar as mãos não é novidade pra você. Então, vai lá e vença essa guerra de lama. Então, a gente continua essa quest no próximo vídeo. Se vocês puderem avaliar esse vídeo, deixar um likezinho ou deslike se você não gostou. Deixa um comentário também, se você tá gostando dessa série. Aí, conta um pouquinho também de como tá sendo sua jornada Hunter. Eu tô jogando muito de Longsword propositalmente, porque eu sei que muitos de vocês gostam da arma. E é uma forma de eu também utilizar pra masterizar essa série aqui, pra masterizar um pouco mais essa arma, beleza? Mas, na medida do possível, a gente vai trazendo o gameplay de outras armas também. Então, se você é no Ficonte pra se inscrever, não esquece de nos seguir lá na roxinha também. Nosso Discord, que a galera tá colando junto, tá aí na descrição. Vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Forte abraço. Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau.